Os avanços tecnológicos estão substituindo a força de trabalho do homem. Na Guatemala, com a chegada das grandes empresas têxteis, poucas pessoas se dedicaram à alfaiataria, um ofício muito comum no século passado. Esta é uma das poucas alfaiatarias do centro histórico da capital. Aqui o tempo parou quanto ao uso das máquinas sofisticadas para a confecção de roupa, porque segundo os alfaiates a arte da confecção manual é insubstituível. Muita fineza e com muito cuidado, e agora com as máquinas o que existe é quase descartável. Mas neste país centro-americano, a alfaiataria é um ofício de pessoas idosas, que aprenderam a confeccionar há mais de 50 anos, como no caso de Luiz, que diz que a influência das grandes marcas de roupa e da manufatura em série coloca em risco o ofício, mas nunca a qualidade das roupas. Nosso trabalho é manual 100%, demora mais, é melhor e tem melhor personalidade, não por um tempo, como nos Estados Unidos. Mas existem poucos alfaiates na Guatemala, um ofício que apesar da qualidade está em perigo de extinção. A juventude já não tem interesse em aprender essa profissão. Acho que com o tempo vai desaparecer. Este ofício começa a ficar na lembrança da sociedade, daqueles que com as mãos teceram a elegância e o bem vestir de muitos. Mário Rosales, Telesur, Cidade da Guatemala.